Não, não liberou geral, liberou alguns segmentos como a questão de bares e restaurantes, a questão também da educação, das férias livres. Teve alguns pontos interessantes no nosso novo decreto que permite uma flexibilização pelo momento. Lembrando que a nossa Prefeitura de Goiânia segue sempre os dados científicos da nossa Secretaria de Saúde Municipal e baseado nesse momento imunológico tão favorável, onde a ocupação de leitos de UTI diminuiu, está em menos de 65% da ocupação, os leitos de enfermaria também diminuiu, está em menos de 40%. A vacinação é crescendo com números positivos. Por exemplo, Luares, nós temos mais de 80% da população goianiense já com a primeira dose. E também nós temos, com a segunda dose ou dose única, 50% aproximadamente da população com maiores de 18 anos. E também cabe destacar que já estamos vacinando os jovens e adolescentes de 15 anos também. Então, nesse momento tão favorável, tão importante para a sociedade goianiense, podemos flexibilizar. Precisamos manter os protocolos, o distanciamento de um metro e meio, também o uso de máscara, o ferimento da temperatura e o uso de álcool em gel. Claro, Luares, é um prazer poder informar um pouco sobre a situação real que estamos passando hoje em Goiânia. Michel, os números de internados e pessoas em UTIs, eles foram fundamentais para essa mudança de comportamento, para esse novo decreto? Até que ponto foi avaliado essa situação em Goiânia? Claro, Luares, sem esses dados epidemiológicos positivos, nós não poderíamos fazer essa flexibilização. Foi baseado nesses dados positivos, neste momento positivo que está vivendo na cidade de Goiânia, que conseguimos flexibilizar. Mas, mesmo assim, para que a gente continuar nesse bom momento, a gente precisa conscientização, tanto do poder produtivo, tanto da população goianiense, de todos os segmentos, para que a gente possa continuar essa retomada econômica nesse momento tão importante para a cidade goiânia. Mas, cabe destacar a consciência coletiva da população também, que nos permite estar neste momento de flexibilização. E agradecer, principalmente, a Tia Luares e a toda a comunicação goiana e a TV Record por cobrir e também ajudar a conscientizar. Quanto mais a gente formos conscientes e trabalharmos em conjunto, melhor serão os resultados também da saúde e constantemente da economia também. Só lembrando, né, Michel, que aí eu falo diretamente com os organizadores de eventos, você que tem uma boate, um bar, um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa assim, faça a sua parte também para ajudar. Você não vai ajudar a prefeitura, o prefeito, o governador, o presidente, não. Você vai nos ajudar a manter a abertura, a manter o emprego, a manter o funcionamento e não retomar nada, a gente não regredir no avanço da abertura do meio econômico. Então, isso é fundamental. Agora, apesar dessa flexibilização, a fiscalização para conter abuso vai continuar, né? Tem que continuar, querido Luares, porque é fundamental essa fiscalização dos diversos, das diversas secretarias, tanto da AMA, quanto também da CEPLAN, da Guarda Civil, da Vigilância Sanitária. A sentada do Covid continuará firme para cumprir os protocolos. A pandemia não acabou, esse momento de flexibilização para os bons números, mas a gente precisa continuar alerta e atenciosos a seguir as regras. O senhor tocou num ponto muito importante, as boates foram liberadas até 500 pessoas, então será fiscalizado. Os lugares de eventos, estará permitido o evento social corporativo, até mil pessoas em lugares fechados, com ocupação máxima de 50% desse local, e também os lugares abertos serão permitidos até 2 mil pessoas, mas com a capacidade máxima também de 50%. O que esses eventos serão passados por uma rígida fiscalização e também um segmento individualizado de cada evento que passará pela Secretaria de Saúde para poder ser aprovado em as respectivas secretarias que precisam desalvarar para esse tipo de ação. Então, querido Aluares, é importante que a gente continue nessa fiscalização e aqui as secretarias fazem a sua parte. A Prefeitura está com certeza à disposição. Então, você que vê algum ato irregular, cidadão, pode denunciar no RISC-153 que a nossa Prefeitura estará muito atenta para que todos sigamos os protocolos. A pandemia não acabou. Insisto em dizer que a gente precisa ter essa consciência.